E bora ver estranho aqui, meu povo. Olha, antes de abrir a porta da casa, deixa o like e ajuda a realizar o sonho dos 100 mil seguidores, tá bom, pessoal? Como os egípcios lidam com a traição? Vamos ver aqui. Gente, quem que é? Aí o Meg... 4h, 4h e meia da manhã, era hora da reza. Aí o Meg virou, acordou, pô, é da vida, falou assim, tu pediu alguma coisa? Aí eu falei, não, não pedi nada, não. Tá. Aí abri a porta, tá a minha vizinha vindo com roupa de dormir, meio ali, roupa que ela usa pra dormir, com o roupãozinho dela. E chorando, falou, por favor, me ajuda. Aí eu falei, tá, claro, entra. Ela nem, eu nem falei, claro, entra, mentira. A Brilha já foi entrando, ela foi entrando, só que detalhe, qual é o nosso nível de amizade? Ai, se ela é mó leico? Nunca. Porque eu sou meio ocupada, não tenho tempo de estar na casa de vizinho, então, sabe? Bom, o fato da gente ser ocupada não quer dizer que a gente não possa ser gentil com os vizinhos, né? Você costuma ser gentil com o vizinho, ou quer que os vizinhos vai pra... Oi, 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 porque eu vi ela indo pra academia, ela oi, 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 só isso. Ela entrou na minha casa e eu assim, ela sentou no meu sofá e desestremendo. Nossa. Aí ela falou, me ajuda. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, eu acordei com um barulho na minha casa, aí eu fui olhar e eu vi meu marido comendo a empregada no sofá. Nossa, gente, mas que deselegante, comendo não, né? Fazendo amor, vai. Nossa. Aí eu gelei e meu marido lá em cima, olhando pelo buraco, porque duas mulheres ali conversando e ele ficou curioso, né? Ele não ouviu. Aí eu falei, como assim? Aí ela falou, meu marido estava, não sei o que, não sei o que. Aí eu, calma, peraí, senta, ela vai matar ele, ela veio aqui, ela tava plácida. Ah, é? Não tava transtornada? Transtornada? Transtornada, tremendo. Tá. Tremendo, chorando, mas proquilo ali? Porra. Eu falei, ela veio pedir uma faca emprestada. É. E ela tava assim, chorando, ela, então, ele fez... Aí eu falei, calma, senta, senta, não vai agora lá, não, vamos, o que você quer fazer? Ela falou, não, eu só quero me acalmar, porque ele não pode me ver assim. Resumo da ópera. Resumo da ópera. Ela se acalmou mesmo, ficou plena, com poker face, assim. Sim. E aí, foi embora. E eu desespero, não dormi mais, fiquei desesperada, falei, Magda, ela matou ele. Falei, ela matou. Certeza. E no dia seguinte, eu, ali, aí, tentando olhar, até que, enfim, encontrei com ela, falei, o que você fez? Ela falou, nada. Falei, resumo da ópera, o que ela falou? Ela não contou pra ele, ela não fez nada, ela foi de manhã, ela correu pra casa da mãe, contou tudo pra família, aí, resumo da ópera, eles fizeram tudo por baixo do pano pra ela separar dele, levou ela embora, pegou as coisas, tudo, foi embora, não falou pra ele. Ele nem sabe o que aconteceu. Não, depois ele ficou sabendo, mas primeiro, quando ela saiu, tirou as crianças, foi embora, e aí ela foi, aí a família veio conversar. Cara, se é no Brasil, você chega, a tua empregada tá transando com o teu marido, cara, eu ia brigar muito com a empregada, se ela não tivesse terminado de arrumar a casa, ou se ela já tivesse feito o serviço dela, tudo bem, se divertia um pouco. Com ele, e aí foi uma história bem pior do que tudo, porque ele tinha botado câmera, a coitadinha da funcionária não tinha culpa, ele tava chantageando a menina, foi horrível, horrível, ele botou câmeras no banheiro da funcionária, do banheiro de funcionária. No Brasil é conhecido como cidadão de bem patriota quem faz isso, tá pessoal, deixa um adentro aqui. E ele filmou ela em várias situações, fazendo suas necessidades, tirando roupa, só que era uma menina de lenço, uma menina, literalmente uma menina, tava trabalhando enquanto o marido tava trabalhando fora do Egito, na Arábia Saudita, não me lembro agora o país árabe, pra juntar os dois, juntar o dinheirinho deles pra voltar e juntar os paninhos, casar. E aí a menina era virgem, e perdeu com isso. Então foi uma história bizarra, mas é horrível. Hoje essa vizinha tá casada com outro cara, que era amigo desde a infância, que sempre foi apaixonado por ela. Eita Maria, Paulo Muzi na história, é? E, mas ela ficou, sabe, eu teria matado ele. Imagina, como o sangue frio pra ela fazer isso, sabe, pra ela ir embora, não arrumar confusão. Olha, eu acho uma graça quando eu ouço essas pessoas que falam, ai, se me traíam, gente, pelo amor de Deus, né, vamos lá. Traição acontece, a gente sabe que o ser humano é vagabundo. O demônio tem muito que aprender com o ser humano, agora, tu ameaçar alguém de morte, por causa de traição, é algo muito errado, cara, até porque é muito ruim estragar a surpresa, né, velho? Não pode fazer isso não, pô. Eu, hein? Fala. Por causa dos filhos. Tudo por causa dos filhos. Então, isso é um padrão egípcio. Entendi. Isso tem essa... Claro que tudo tem exceção, né? É. Não é todo mundo. E tem essa louca também. Tem? Tem as loucas, óbvio. A maioria, num caso desse, as que, pelo menos, as que eu conheço, tinha dado ali... Mas não tem... Lá não tem o lance também... É monogâmico, todo mundo lá tem... É monogâmico, menos os homens, né? O homem, ele pode... Olha, Brasil, deixa aí nos comentários o que você achou da história. Lamentável, história bem triste, tá? É claro que eu tiro sarro de algumas coisas, mas muita coisa que é tristíssimo. Olha, se você assistiu esse vídeo até agora, deixa o like. Não custa nada. Vai me ajudar para um caramba. E, Brasil, esse ano vão fazer 10 anos de canal. Eu sei, 10 anos eu ainda não consegui chegar no meu objetivo. Mas, quem sabe, esse ano eu chego nos 100 mil seguidores. Basta você se inscrever. Voih. Pra e cima.